Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. 100% das metas do Plano Brasil Sem Miséria foram atendidas de 2011 a 2014. O destaque são 22 milhões de brasileiros que saíram da extrema pobreza. 830 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em obras na Grande São Paulo para garantir o abastecimento de água. Selecionados no Sisu podem fazer a matrícula a partir de hoje. E ainda, motoristas de caminhão e de ônibus vão fazer exame de uso de drogas para tirar ou renovar carteira de habilitação. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite, em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!